Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, galera, a gente vai ver um pouco na prática como que ficou funcionando esse moda, esse método de carregamento, né? Que eu não consegui explicar no vídeo passado, tanto é porque por conta daquele erro, daquela bendita tela azul, a gente não conseguiu concluir aí todas as jornadas, né? Todos os passos que eu queria tirar dúvida com vocês aí. E surgiu muita dúvida, né? A galera falou, cara, não tá muito legal, Lucas, aí no negócio do carregamento. Ficou falha uma coisa, ficou ruim a outra parte. Então, galera, hoje eu vou junto com vocês aqui pra gente tentar, né, ver e explicar pra galera aí o como era antes e como ficou agora, né? E algum detalhe que tá passando despercebido aí, beleza? Então tá aqui, galera. Tô aqui com o meu caminhão, né? Já tô aqui encostado. Vocês lembram que vocês podem... Vocês podem estar escolhendo aí qualquer região, qualquer empresa aí pra vocês carregarem, né? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô com três... Dois funcionários, né? Três comigo aqui, ó. Três funcionários contando comigo, no caso, né? Já tô aqui, ó, com a carreta encostada, né? Foi a mesma carreta que a gente fez a viagem no vídeo passado, que deu o problema da tela azul, né? E é isso aí, mano. Olha só. Vou olhar lá dentro junto com vocês, ó. Tá vazio, né? Foca nesse detalhe aí. Tá vazio. Beleza. Então eu vou escolher aqui... Deixa eu ver aqui. Eu sempre gosto de escolher assim, galera, ó. É... Eu não gosto de ir muito longe, né? Estamos em Doors. Vamos pra Castle ali, ó. Castle. Então como que... O que que acontece, galera? Ó, a gente vai clicar aqui em cima da empresa, né? Ó lá. E vai abrir aqui, ó. Eu vou colocar pra cá, galera, a minha webcam, ó. Pra cá. Aí. Acho que aqui vai ficar melhor. Então o que que acontece, galera? Olha só. Ali a gente... Aqui a gente tem seis, né? Esse primeiro número que aparece ali, ó. Seis, nove, dez. São dez, no caso ali, ó. Dez paletes de faros delanteiros, né? Tipo, é que... Estamos em espanhol aqui, né, galera? E antes não aparecia, né? Então aqui já aparece, ó. Um exemplo é esse aqui, ó. Ele aparece ali no mapa, ó. O início, né? O início da nossa jornada e o fim. Ou seja, o início que a gente vai começar a viajar, né? E aonde a gente vai entregar. Então aqui ele já aparece a opção, ó. Tem dez paletes de quatrocentos quilos, que dá quatro mil quilos. Dez vezes 0,96 metros cúbicos, né? Então aqui ele já diz ali. O valor agora ficou aqui em cima, ó. Né? Mil e trezentos e pouco. E dez paletes de quatrocentos quilos. Cada um que vai totalizar quatro mil quilos. Agora ele tem essa soma, né? E aqui em cima, galera, agora aparece o início e acabado, que é o fim, ó. Aonde a gente vai entregar. Então aqui, ó. Eu consigo ver aqui no mapa, vocês verem a bandeirinha ali, ó. Quadriculada, mudando de lugar. Que é o destino final de cada carga, né? E o ponto fixo ali, ó. Que tá no meu nome ali, ó. É branquinho, como se fosse de GPS ali. Ou seja, a gente vai partir dali, ó. Pra aquelas bandeiras, né? Ali, é... Quadriculadas, que seria a chegada, né? E o início é ao contrário, galera, ó. A gente vê... Teria que ser ao contrário, né? É da onde tá saindo a carga, né? Até onde ela vai. Então isso aí também já não funcionou muito bem, né? Então vamos pegar uma... Uma carga ali. Vamos passar uma carga ali pra ver se a gente acha Castle, né? Aqui, galera, ó. Lembrando, ó. Truc Service Dortmund é onde a gente está. E a gente vai pra Mobile Conte Castle, né? A cidade de Castle. Então aqui já tem nove paletes de 300, de 400 quilos. Que então essa carga, ó. Aí eu sei... Pra mim selecionar essa carga, ó. Ó. Então eu vou selecionar ela aqui. Ó lá. Ele já apareceu que o caminhão ficou com 12% de carga, né? Se vocês verem ali, ó. A opção ali, ó. Bem ali embaixo, ó. 12% essa carga ocupou do meu baú, né? Beleza. E a gente não podia... Deixa eu mudar aqui, galera. Aqui ficou tudo ok, né, galera? Olha só. Quando a gente estaciona agora, a cor fica verde, né? Ficou verde. E antes não tava mudando de cor pra não... A gente não sabia como que a gente tava alinhado o caminhão ou não, né? Então isso ficou bem bom. Quando a gente sai, ele fica um azul meio clarinho. Quando a gente estaciona certinho, que ele aceita o caminhão estacionado, essa cor fica verde, né? A mesma coisa aqui, ó. Ele fica azulzinho, claro. E quando a gente entra ali pra carregar, ele fica verde, né? Então, beleza. Vamos continuar aqui com o nosso carregamento, que eu quero mostrar um negócio pra vocês, ó. Vou pegar do mesmo lugar aqui, ó. E vamos ver ali pra Castle. Vamos achar ali pra Castle, que é onde a gente tava indo, né? Hanover, Frankfurt. Aqui, ó. Castle. Tem uma carinha aqui pra Castle, ó. 2.595. Só que essa aqui, ó, já é 10 paletes de 400 quilos, né? Então, cada carga que eu pegar, eu vou pegar aqui, eu peguei 4.000 quilos, ó. Então, ele já ficou 12 com 13, deu 25% ocupado, né? Se a gente for ver na prática. Então, eu vou enchendo aqui, ó. Mais 12. Mais 12 aqui, já daria um pouco mais de 50%. Então, eu vou encher as três páginas aqui, ó. Ai, cacete. Agora... Agora ficou um pouco ruim, mano. Tá travando. Quando a gente começa... A carregar, olha só. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente, ó. Eu vou pegar e vou carregar aqui. Beleza, ó. Cara, tá travando bastante hoje. Ó, olha só até onde tá a carga, né? Ou seja, teoricamente, a gente tem todo esse espaço aqui na frente pra carregar, né? Olha só. Uma dúvida aí que a galera tem me perguntado bastante a respeito do carregamento, né? Beleza. Vou abrir aqui a... Ó, olha só. Ali já tá somando 124. 124%, mano. Então, que jeito que dá 124%, sendo que já... É... É... Ainda tem espaço no... Ó. Ficou com 97%. Então, a primeira carga deu 55. Né? Deu 28 mil quilos. Depois, mais 28, mais 28 e mais 28. Seria isso, né? Não sei. É, ó. Aqui, ó. 1.616 mil quilos, 20 mil quilos, 24 mil quilos e 28 mil quilos. Cara, já tá fora. Né? Já tá fora. Aqui daria, ó. 4 mil quilos. Vamos entregar aqui. Mais 4 mil, são 8 mil quilos. Mais 8 mil, são 16 mil quilos, galera. Olha só. Então, ele só tá permitindo 1, 2, 3, 4 cargas, galera. Eu botei 4 cargas e nós temos... Cara, não sei se eles corrigiram, se melhoraram ou se ficou pior. Então, a gente tá numa falha muito grande. Daí você pega uma carga, ó. Que você vai entregar aqui. 2, 4, 6, 8. Vai dar uns 10 mil aqui, cara. Você vai andar todo esse trajeto ali pra ganhar 10 mil. Antigamente, a gente fazia um pouco mais, né? A gente faturava um pouco mais. Então, aí, o que que acontece? Uns fala que é por conta das toneladas, né? A gente tem que prestar atenção agora nos quilos. Mas ele mostra a porcentagem. Então, se a gente somasse... Posso estar errado também. Se alguém tiver em dúvida também, tiver alguma explicação mais plausível, né? Porque o pessoal se queixa nessa parte, galera. Olha só. Ó. Metade praticamente do caminhão, ó. A carga está mais ou menos aqui, mano. Como que aqui a gente já passou... Olha só. Praticamente metade do veículo. Metade do veículo aí já excedeu o peso. Então, tem coisa aí que não está batendo. As coisas aí, né? As informações não estão batendo, mano. Ou nós aí que não estamos sabendo lidar com essa questão aí de carregamento, né? Mas as informações agora, galera, já ficam ali, né? Como vocês viram ali, a gente tem as informações todas ali. Só achei que vai dar muito pouco, cara. Muito pouco. A 2.500, a 2.500, a 5. Vai dar 10.200, mais ou menos. Se você chegar com a carga intacta e não bater, né? Eu coloquei aqui, galera, mais dois funcionários, mas eu acho que eu vou ter que tirar eles porque não está uma coisa muito legal com eles aí. Até agradeço a galera que falou que tem 3, 4 funcionários aí e o jogo está rodando de boa, né? A galera que comentou que no PS5 o jogo está excelente, está top, né? Mas é isso aí, galera. A dúvida que surgiu bastante nos comentários foi o que mudou, o que não viram o que mudou nessa parte do carregamento. Então, aqui a gente não tinha, galera, toda essa informação, né? Até porque se a gente estivesse levando 10, é que eu não sei também, né, galera? Se pode ser tipo 10, não sei se é 10 paletes, né? Se fosse mesmo 10 paletes, já tinha enchido ali. Não, já teria quase enchido a carreta, né? Então, aqui nós temos 10, 20, 30, 40 paletes, né? Então, se a gente olhar aqui, não tem cara 40, deve ter no máximo uns 4 paletes, né? Vamos botar aqui por sessão, uma, duas, três, quatro. É, estourando 5 paletes, mano. Então, também pode ter melhorado alguma parte aí essa atualização, né? Ter corrigido alguma parte. Mas, aqui na parte do carregamento, deixou nós bem... Como que eu falo pra vocês? Bem inacabado nessa parte, né, galera? Porque, como que a gente tem um baúzão desse tamanho? E o pior é que a gente pode engatar uma outra carreta maior, fazer tipo um bitrenzão grandão, né? Tem até os outros baúzinhos, aqueles caminhões que tem meio baú acoplado. Você pode puxar um outro reboque atrás. A gente não sabe se vai poder carregar mais ou não. Então, você tá gastando um dinheiro à toa, né? O teórico é, quanto mais espaço, maior a carreta, né? Por exemplo, duas carretas. A gente tivesse aqui, uma engatada na outra, né? Um bitrenzão aí. Teria que carregar o dobro de carga, né? Carregar mais. Mas, o jogo não tá permitindo isso daí. Então, a dúvida da galera é essa também. Que comprar o segundo reboque, né? Aquele que é os caminhões que tem o chassi rígido. Que tem o baúzinho acoplado no chassi do caminhão. Se queixa porque compra um outro reboto pra poder levar mais mercadoria. E ele, assim, não permite. Ele fica ali, igual a gente tava no carregamento. Ultrapassa a porcentagem, o 100%. Você tem que tirar a carga. E aí, nos dois baús ficam metade de cada baú. Então, ainda assim, tá faltando corrigir essa parte do carregamento, tá? Mas é isso aí, galera. Queria passar essa informação pra vocês aí. Já deixa o dedo no like aí. Se você tem alguma opinião sobre essa parte de carregamento. Se você notou alguma diferença. Ou algum outro bug aí que tá surgindo pra você. Deixa nos comentários aí. Compartilha o vídeo. Vem com nós. E até a próxima. Fui!